E o caminhozinho aqui para a praia do Félix é muito bonitinho. Você quer ver a camada? Sim. Eu vou aqui nesse camada, bonitinho. Muito legal. Tem bastante corozinho. Mas não. Vai sabendo que é o que a gente passar para a praia porque a maré está baixa. E o solzinho está uma delicinha, graças a Deus. Aqui a gente está nessa entrada a 190 metros da areia do mar. Tem umas pedras bem grandes aqui no meio do caminho, tem que tomar cuidado para não se machucar. O Bruninho já está com a botinha náutica. A minha eu não pisei ainda porque eu gosto de aterrar o pé na areia do mar. Então, pisar na terra mesmo. Tudo bem que eu vou fazer isso também. Não deixa eu descer lá para a praia do Félix. Mas eu gosto de já chegar na praia e já pisar na areia. Vou carregar dois calçados? Vou. Mas eu gosto. Não traga seu cão para a praia. Isso é uma benção. Porque você não anda na praia pisando em bosta de cachorro, né, gente? Ninguém merece. Perdão de quem ama os pets. Eu também gosto dos pets, mas não é lugar para eles, coitadinhos, né? Os bichinhos não merecem ficar. Tem uma cachoeira aqui. O que é que tem aqui? Um riozinho? Olha que legal. Tem um caminhozinho aqui. Vamos curiar. Olha que bonitinho, bem. Lembra os bambuzal que tem lá no rio de casa, amor? Que é no fundo de casa lá. No Ribeirão, Lagoa Nova. Ah, tá. Eu achei que você estava falando do... Aquele bambuzal que a gente desceu lá embaixo, lembra? Na verdade, você falou de bambuzal, mas na verdade não é bambuzal. Não, veio o rio Coisa, realmente. Esse que rio Coisa é esse, não? É o que a gente vai buscar. Ah, não, manda ver. Eu falei lá em casa. Aqui estamos chegando. Tem umas pessoas ali já para querer oferecer alguma coisa. Meu Deus. Claro. Mas é bonito aqui, ó. Essa árvore aqui fica legal para tirar umas fotos sentadas ali, amor. Eu tenho um pessoal ali tirando umas fotos. Muito legal. Bom dia. Oh, bem. A gente vai com pressa, que é pegar a maré baixa. Obrigada. Se você der trela, você fica parada aí o dia todo que esse povo fala na sua orelha. Olha que coisa linda, amor. Cuidado do barão, que lusado. Agora vamos dar um jeito de levar tudo, né? Aqui, já conseguimos. Ah, é gostoso. Ai, que praia linda. Que sol maravilhoso. É, muito bom. Vamos que vamos. Bom dia. Obrigada. O pessoal passando lá. Lá pra praia, ó. Tem um pessoal que faz a travessia lá pra praia. Não sei se é mais seguro quando tiver a pessoa lá. Bom dia, tudo bem? Você faz a travessia lá pra praia do português? A gente passa no português, passa nas consas e deixa você na ilha do Prumerim. Aí lá você curte, passa o dia lá, pode ficar à vontade. Legal. E tá quanto? Tá 50 reais, pessoal. Ah, entendi. Vamos aproveitar? E se for só pra ir no português? Só no português a gente não entra lá, porque é uma praia bem pequenininha, ela fica atrás desses ponteiros aqui. Então você passa pelas pedras aí, né? Ah, legal. Achei que você se parava pra... Isso aí lá tem bastante pedra pra entrar pro barco. Legal, obrigadão. Tá bom? Esse daqui ele vai pra ilha do Prumerim. Sim. Ele não atravessa lá pra praia do português, que a faixa é muito pequenininha, enfim. Tá ficando na hora, né? É. Bom, acho que eu já vou comer a botinha, então. Eu vou assistir ela também? Hã? Acho que não, vô. Vamos ver. Não, você tem que passar. Não bate, não sei se você não. Sim. Que delícia. Nossa, tem umas árvores bonitas aqui, né, amor? Umas castanholas. Olha que coisa mais linda. Tá começando a salva ali.